Tô filmando isso aqui, eu tô pedindo socorro, por isso aqui, pela situação que a Embasa tá fazendo com esse lago aqui ó, isso aqui é esgoto, que a Embasa jogou a cor dessa água, uma nascente, olha como essa água tá preta, então eu vou fazer esse vídeo e vou mandar pra alguém, pra ver se alguém possa me socorrer, porque infelizmente já procurei a Embasa, já falei com a Embasa, uma época atrás, eles vieram e tiraram foto, não fez mesmo que tiraram a foto, eles botaram o trem debaixo do Pânio, e acabou por isso mesmo, e eu fiquei no prejuízo, agora eu tornei, tinha parado de jogar, eu comecei a jogar, joguei os peixes aqui de novo, e agora tá aí a situação, tá vendo esses peixes mortos aí, o tanto de peixe morto aí, o prejuízo, a gente é pequeno agricultor, arruma um meio de sobrevivência pra sobreviver, agora a Embasa aqui é uma empresa milionária, faz a situação dessa e fica por isso mesmo, sempre que sofre mais é o pequeno, mas é pedir às autoridades, né, pra ver se eles façam alguma coisa, e a Embasa em Pará não é parar de jogar esgoto nesse negócio aqui, isso não pode continuar isso aqui não, isso aqui gente, isso aqui é o meio ambiente, isso aqui tá prejudicando não só a mim, só não, isso aqui tá prejudicando meus filhos, os filhos de vocês, entendeu? Então vocês possam ver a situação disso aqui, e não é só, e é em outros e outras mar de rio, é dessa mesma coisa, eu tô mostrando só um pouquinho pra vocês, eu que a Embasa possa fazer imposto seguro, entendeu? Então eu quero que alguém me ajude, alguém me socorre, pra isso não vai acontecer mais, pra nossos filhos possam ter uma vida digna lá na frente, porque nós, da situação que eu tô vendo aqui, que eu tô vendo aqui,